Comparações de hoje e antigamente. Hoje em dia tudo é diferente. Não existe nada como antigamente. Antes não existia tecnologia. Hoje, contanto, já virou hipocrisia. Antigamente não tinha televisão. Mexia o rádio em sua imaginação. Hoje existe computador e facebook. Antes compartilhava o amor e não assistia o vídeo no youtube. Hoje com o celular só temos distração. Cadê o amor e a paixão? Está cansado de uma política? Então não fala da política. Antes era ditadura. Hoje é a democracia. A alma mais pura era a que mais sofrida. Hoje teve o direito de protestar. Antigamente você era preso só de falar. Hoje posso fazer parte da política, mas também posso fazer crítica. Posso ser perfeito, governador ou presidente. Outro cargo excelente. Antes você tinha que ser a favor da legislatura militar. Sem sequer que ele não tá. Vamos falar de momentos que estão começando pelo tempo. Todos os anos se passaram e muitas coisas já mudaram. Você acha que é perfeito? Então por que tem preconceito? Há uns 40 anos atrás já existia esse respeito. Será que porque as pessoas são máscara ou não tem jeito? Desde aquela época já existia preconceito. Se abrisse a boca não tinha mais direito. Direito de não sobreviver. Porque se era negro tinha que morrer. Hoje eles eram tratados com desigualdade. Como se tivessem feito alguma maldade. Hoje ainda existe. Por mais que seja uma autonomia, alguém insiste. Existe para indicar o vacilo. E acha que não tem nada ver com uma vida. Na vida não importa se é hoje antigamente. Sempre terá números bons ou ruins para compartilhar com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.